Leandro Santiago Gutierrez Fala Tio Chico Boa noite aí Cambada de lascado E aí? Beijo aí A mulher tá quase dormindo aqui do meu lado Tá quase dormindo Tio Chico, tava lá na live Do Guilherme E eu fiz uma pergunta sobre a Meteor Perguntando O desempenho dela Perguntando como que Ela se comporta Parecida com a Lander Que hoje eu tenho a Lander Modelo antigo, sem ABS E depois do tombo lá que eu tive Fiquei com esse medo do braço De pegar uma moto um pouco mais segura E perguntei sobre a Meteor E ele respondeu Que a moto é muito boa Tem força Parecida O que ela tem de diferente mesmo Seria esse Limitador de 120 Perguntei se ela parecia como uma Viraguinho Que eu já andei na Viraguinho E achei a Viraguinho bem lenta Pra atingir velocidades Assim como eu andei também na X-Max E achei ela muito lenta Pra atingir velocidade Por conta do Até o controle de tração Engraçado Ele foi E falou que não A moto é ligeira É outra moto É uma moto com motor bem suave Eu fiquei bem tentado Só falta saber agora O valor do frete Lado de Campinas E esperar mais um pouco Enquanto eu não Vendo a minha moto É isso aí Tio Chico Queria saber sua opinião E um abração Pra todos lascados Um abraço Um beijo Leandro Gente Guilherme O Guilherme do canal Moto Relax É altamente recomendável É um cara Altamente confiável E Incrível O Guilherme Ele é Eu tomo o Guilherme Como referência Tá E Eu vou Eu vou até colocar aqui Um comentário Que Eu vou aproveitar esse vídeo aqui Essa parte Do comentário do Leandro E vou fazer um corte Pra poder Homenagear duas pessoas E também fazer Algumas observações De alguns comentários Que eu tinha feito Primeiro que eu quero homenagear aqui O meu querido Guilherme Tá O Guilherme Do canal Moto Relax Eu quero mandar um beijo Pro Guilherme Guilherme é um cara Que eu Eu confio demais E E ele Ele é A minha Ele é a minha referência Hoje Quando a gente fala De Meteor 350 E eu tinha dito Que a Meteor Eu ainda Confirmo isso Tá É o meu pensamento É É a minha ideia Em relação a essa moto Não mudou E eu não vou mudar Esse meu pensamento Mas eu quero deixar claro Que Eu tomo muito Como referência O que o Guilherme Tem passado Então Hoje A minha referência De Meteor 350 É o Guilherme É o canal Moto Relax É o Guilherme Totalmente Tá gente Eu confio plenamente No que o Guilherme fala Plenamente Primeiro que é um cara idôneo É um cara Correto Correto E é experiente Né E ele entende muito De Royal Winfield Eu gosto muito do Guilherme Meu carinho pra você Guilherme E um grande beijo Eu mandei uma dúvida Pra ele E ele me respondeu De pronto De bate pronto Outra pessoa que eu quero Homenagear aqui Nesse corte É o China Meu querido Otanissan Beijo Otanissan Que eu mandei um áudio Pros dois Ao mesmo tempo Mandei pro Guilherme E mandei pro China Com a mesma dúvida A minha dúvida era Vai dar BO Quando usar A Meteora 350 Na rodovia Ela sendo uma moto Sem radiador Sem refrigeração externa Então Eu mandei essa pergunta Pros dois Eu queria Eu queria Que fosse respondido Por um mecânico Respeitado Que é o China E por um Eu vou chamar o Guilherme De profissional da área De produção de conteúdo E um crítico de motos Excepcional que ele é Eu queria ter a opinião Dos dois Porque são duas pessoas Que eu confio plenamente E de pronto Os dois Me responderam Então eu vou ler aqui O que o meu queridíssimo Guilherme Ele Ele me Me respondeu E eu quero aproveitar também Pra fazer uma correção Teve um vídeo Ou foi uma live Mas eu acho que deve ter sido Algum corte também Que eu coloquei Que eu tinha citado Que o Guilherme Falou que no manual Se não me engano Europeu Em específico O espanhol Que ele tinha compartilhado Num vídeo dele Tinha uma observação Sobre Parar a moto A meteoro A um período X Na rodovia Quando você estivesse Na rodovia Você tinha que parar Pra poder Refrigerar a moto Tinha que parar a moto Pra poder resfriar a moto E eu Eu repliquei isso Um inscrito meu Me passou Eu também tinha replicado isso E repliquei da forma equivocada Então eu preciso Deixar claro aqui Eu vou ler aqui O que o meu queridíssimo Guilherme Me mandou E é legal O que ele me mandou Porque me deixa Ainda mais Empolgado Com essa moto Então vamos Eu vou ler aqui pra vocês O que o meu querido Guilherme Moto Relax Vou chamar o Guilherme Moto Relax O que ele mandou pra mim E ele botou aqui Ele me autorizou Pra que eu lesse tudo E ele disse aqui o seguinte É E ele foi Ele foi queridíssimo Porque ele me mandou As páginas Do manual E eu vou colocar aqui Pra vocês Tá Período de rodagem E ele deixou bem É Bem especificado aqui Que Esse período Que você tem que parar A moto É somente No período De amaciamento Né É Somente No período De amaciamento E Fora isso Você não precisa Se preocupar Tá Então ele deixou Bem Bem esclarecido Aqui Eu vou deixar Algum tempinho aqui Quem quiser Pausa Dá uma lida Tá Se quiser usar No 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 tradutor Então Esse período Que você tem que dar Parada Essa parada Estratégica Pra resfriar É No período De amaciamento Então o Guilherme Ele me mandou Aqui Algumas Cópias Do Do manual E ele me mandou Outra coisa aqui Também Deixa eu abrir Aqui Tá aqui Ele Agora é em inglês E ele me mandou Aqui o seguinte Running in Tá vendo Então é o período De amaciamento Então Você tem que fazer Algumas paradas Se você for usar Rodovia Nesse período Nesse período De amaciamento Você precisa Parar Pra Refrigerar O motor É importante Que você pare Somente Neste período De amaciamento Tá Fora isso Você não precisa Se preocupar Então o Guilherme Ele me mandou Isso aqui Gentilmente E eu vou ler Aqui o comentário Dele Ele disse aqui É Na verdade Diz aqui o Guilherme Na verdade A recomendação Para a parada Cada uma hora É durante o amaciamento E não no uso Normal dela Depois de amaciada Ele me mandou Aqui O manual Vou mandar pra você A página do manual Da América Latina Que acho que tem Um erro no título Que está corrigido No manual da Europa Então foi o que eu mostrei Pra vocês E ele mandou O manual em inglês Ele foi super atencioso Comigo E ele colocou Running in Que é o período De amaciamento E depois de amaciada Ele botou Taca le pau E ele coloca aqui E ele Ele diz aqui A opinião dele Sobre a Meteor Ele diz Porque eu falei Que eu acho Que a Meteor Vai ser um sucesso Vai ser o momento Da virada Da Royal E ele diz Também acho Que a Meteor É a hora da verdade Mundial Da Royal Fiz um vídeo Do lançamento dela Nos Estados Unidos E foi muito bom Foi muito bacana Ver a apresentação lá O detalhamento De todo o projeto De criação E todo o pessoal Envolvido É um material rico Que mostra que A interação Das equipes Do centro de desenvolvimento Do Reino Unido E da Índia Está dando bons resultados O pessoal de lá Do Reino Unido É na maioria Ex-funcionários Da Triumph E foram contratados Justamente para buscarem Um novo patamar De qualidade Nos produtos E também Nos processos De produção Das fábricas Da Índia O vídeo Que fiz É meio longo Mais de 20 minutos Eu vou colocar Esse vídeo Aqui na descrição Desse corte Aqui tá gente O vídeo Do meu amigo Guilherme Eu vou tentar Colocar num card E vou colocar Na descrição Desse vídeo Para vocês assistirem Na íntegra É aula Tá galera Vale a pena E aqui ele continua Mas se passar os olhos Nos diagramas E nos slides Apresentados Pelo Mark Wells O cabeça do projeto Vai ver Que fica explicada Muita coisa Do produto final Inclusive a razão Do desempenho Esperado dela Para o público Alvo Então Guilherme Ele foi bem específico Para o público Alvo Ele disponibilizou Todas as páginas Do manual Que eu quisesse E ele diz aqui Ele complementa Quanto ao modo Para viagens O ideal Para a Meteor São viagens Tipo As que aparecem Nos vídeos Promocionais dela Que tem no site Da Royal Viagens em rodovias Tranquilas Curtindo a natureza Sem pressa Numa boa Acho que dá Para encarar Qualquer estrada Mas aí é preciso Ter o cuidado Que precisamos Em todas as motos De baixa cilindrada Com certeza Vai ser muito melhor Com a Cruiser Custom Roadster Barra Roadster 650 da Twin Que é a Custom Que virá Em breve Com o motor 650 Motor bicilíndrico E ele diz aqui Que até estou querendo Eu também Viu Guilherme Estou de olho Mas o papo De viagem Com baixa cilindrada É muito longo Eu me preocupo Em sempre aconselhar E falar Que exige cuidados Especiais Porém Não acho justo Dizer Para quem só pode Ter uma moto Assim Nunca pegar a estrada E aproveitar O que as motos Nos dão de melhor Papo longo Legal isso Do meu amigo Guilherme Muito legal Ele é um denta E ele continua Quanto ao radiador Etc Mais uma vez O China mata a charada Com poucas palavras Eu vou colocar o áudio do China Para vocês entenderem O que o japonês falou O exemplo do Fusca Mostra que um projeto Bem feito Uma moto Bem desenhada Jamais precisaria Parar para ser resfriada Fora o período De amaciamento Que naturalmente Gera mais atrito Entre as partes Um abração Chico Tamo junto E sucesso E aí o Guilherme Ele me manda aqui E eu vou mostrar aqui O áudio do japonês Foi muito engraçado Porque Quando eu Mandei o áudio Para o Tani Sun Para o China Ele me respondeu assim Fusca tem que parar? Fusca não para? E aí ele depois Falou Pera aí Chico Eu vou mandar um áudio Mais bem comportado Mas assim Foi tão engraçado Porque ele falou Fusca não para Chico Fusca não tem que parar E aí eu vou botar O áudio comportado Do China Que é esse aqui Então fiquem agora Com o nosso mestre O Tani Sun O China E aí Tio Chico Seguinte Todo mundo conhece O Fusquinha Fusquinha A ar Ruim de parar Isso daí É uma precaução Precaução mais Para assentamento Das peças mesmo Mas principalmente Rodovia Rodovia Onde ela mais Refrigera Por exemplo Nossas motos De pistas De pista Não tem nem ventoinha Que ela acaba Atrapalhando O fluxo do ar Já no caso urbano Você necessita dela Mas É uma tecnologia Mais antiga Mais em conta Porque não requer Bomba d'água Radiador Válvula termostática Ventoinha Então todo o sistema Um sistema inteiro Que eles não precisam Acoplar no motor E na moto Então geralmente A moto de baixa cilindrada Ainda continua Refrigerada A ar e óleo E Taca-lhe pau Tá com dúvida Fusquinha não para Grande abraço Tio Chico Aê japonês Tá aí galera O China Ele Botando um ponto final Nessa história Que Me deixava um pouco Cabreiro Em relação E a vocês também Que ficam com receio Normal né gente A gente fica com receio Pelo fato da moto Não ter radiador É normal tá Não acho que A gente tá Desqualificando a moto Por questionar Eu acho que vale a pena A gente questionar E tirar dúvida Então eu trouxe dois caras Aqui que eu respeito demais O Guilherme do canal Moto Relax E o China Né O Tani Sun Pra poder nos responder Isso aí Pra mim Tá dito Tá satisfatória A resposta A moto não vai ter Que fazer parada Na rodovia O próprio Guilherme Disse que Pra quem não tem grana Pra comprar uma moto maior Ela atende Ele tem a opinião dele Eu ainda acho que Na minha opinião Não é uma moto Pra viagem Mas é uma moto Que dá pra fazer um rolezinho Mas não é pra viagem Mas o Guilherme Ele disse Tem que ser uma moto Que você vai fazer uma viagem Respeitando o veículo Você tem que respeitar a moto Você tem que respeitar o limite dela E ela tem aí A Royal fez uma coisa Excelente Que já deveria ter feito Na Himalaya Que é O limitador Então é um limitador eletrônico De 120 km Chegou a 120 km Cortou Acabou Não tem dor de cabeça Duvido que essa moto Dê dor de cabeça Com esse limitador Então acho que é uma moto Que vai dar muito certo E eu quero fechar esse vídeo aqui Lembrando Meu querido Cristiano Caco Que ele deu um exemplo Do exército alemão Na época da segunda guerra Lá No meio do deserto Do norte da África Os African Corps E eles tinham fusquinha Não parava Não parava Tá Não parava mesmo E os caras ganharam Várias batalhas Com os fusquinhas E é um veículo Que não tem radiador É um carro aí Que tem essa tecnologia Tecnologia Old school E tá aí É como o China falou É como o Guilherme Reforçou É como o Cris O Cristiano Caco Falou também Lembrando Do 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 Exército Também Pro Exército Usar E tá aí É um carro Que até hoje Atende E tá aí A tecnologia Aplicada Até hoje A Meteor Vai dar muito Certo Galera A gente tem Que torcer O meu Objetivo Aqui É Fazer com que Vocês Tenham Consciência De que o Produto Ele Claro É um produto Recém lançado É um produto Que a gente Tem que olhar Com carinho Olhar Com cautela Mas também A gente tem que Vibrar Positivamente Pelo Produto Porque afinal de Contas Na minha Opinião É um produto Que vai Fazer o mercado Mudar Principalmente O mercado De motos Custom De baixa Cilindrada Beijo pro Guilherme Beijo pro China Beijo pro Cristiano Caco Que também Deu essa ideia Lá no grupo Dos renegados Royal Riders Cozanecats Cozanecats